Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ouvir a sinfonia magnética do planeta Terra. O que é isso, né? Os pesquisadores pegaram dados de uma missão da Agência Espacial Europeia, chamada Cluster, e transformaram as medidas que ela faz do campo magnético da Terra sendo perturbado por tempestades solares, pegou essas medidas e transformou em algo audível. É, sim, impressionante. Eu tenho certeza que a sua mente irá explodir. Vamos entender tudo isso? Vamos ouvir isso? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce, aí já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com. Você comprou o boné, você ganha uma caneca de brinde exclusivo do Space Today para você. Tem também tudo da missão Artemis para você ficar antenado aí com o retorno do homem para a Lua, fora que tem outras canecas, luminária e tudo mais. Então passe lá, spacetodaystore.com. Estou esperando por vocês lá na loja e vai ter Black Friday semana que vem. Então fiquem ligadinhos, ok? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje nós vamos falar do universo bem próximo de todos nós. Na verdade, a parte, podemos dizer assim, que é bem a parte da astronomia que nos impacta diretamente. Nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre um negócio chamado clima espacial. Você já ouviu falar no clima espacial? O clima espacial, a gente considera todo o ambiente aqui no Sistema Solar, onde a Terra está inserida, não só a Terra e todos os planetas, o clima espacial que é, obviamente, dominado pela nossa estrela, pelo Sol. Para quem não sabe, o Sol está constantemente jogando uma quantidade de partículas partículas eletricamente carregadas pelo Sistema Solar. Isso aí não para, isso aí é um sopro constante, tanto que é chamado de vento solar. Então, o vento solar nada mais é que isso, né? Que são as partículas eletricamente carregadas, que são enviadas pelo Sol direto aí, o tempo todo, a todo momento, essas partículas estão sendo enviadas. E desde as primeiras missões que foram para o espaço, essas partículas são medidas. O que acontece de vez em quando é que o Sol é uma estrela que passa por períodos calmos, períodos mais tranquilos, e passa também por períodos nervosos. Tem explosões solares, tem ejeção de massa coronal, tem vários efeitos que acontecem ali no Sol. E quando você tem uma perturbação, algo anômalo que acontece com o Sol, você tem um aumento grande da quantidade de partículas. E isso pode influenciar muito o planeta Terra, não só o planeta Terra, mas pode influenciar todos os planetas. Por exemplo, uma coisa que a gente vê direto, e que é um efeito claríssimo de que isso acontece, são as auroras. As auroras, quando você vê que tem uma explosão solar, ou um buraco coronal, igual teve agora há pouco, você pode contar ali aproximadamente três dias que você vai começar a ver lindas fotos de aurora. O que é isso? Nada mais é do que a interação desse vento anômalo, porque ele veio de uma explosão solar, ou seja, veio uma descarga maior de partículas com a atmosfera, com o campo magnético da Terra. Então é isso que acontece. E a todo esse conjunto a gente chama de clima espacial. E existem várias sondas que estudam isso, o SDO, a própria Parker Solar Probe, ela está lá para estudar isso, mas a Agência Espacial Europeia, ela possui um conjuntinho de quatro sondas espaciais, que é muito interessante, chamado Missão Cluster. A Missão Cluster da Agência Espacial Europeia é isso, são quatro sondas, elas viajam em formação, e bem próximas da Terra, na verdade elas viajam, elas tentam orbitar a Terra nessa interface que vai existir aí entre o campo magnético e o espaço ali interplanetário, né? Então ela tenta entender todas as nuances, todas as perturbações, tudo que acontece nessa região, o que é muito importante. Então essa missão chama Missão Cluster. O que aconteceu agora, né? Um grupo de cientistas pegou dados da Missão Cluster entre os anos de 2001 e 2005, bem dessa região. Aí o que acontece? Olha só, a Missão Cluster estão lá as sondas, elas estão voando, elas estão orbitando a Terra, e nesse período acontecem tempestades solares e acontecem momentos de calmaria. Então quando você tem a tempestade solar, o campo magnético se comporta de uma maneira. Quando você tem um momento de calmaria, o campo magnético se comporta de outra maneira. E é isso que essa missão, é isso que esses satélites da Missão Cluster medem. Então, o que é que um grupo de pesquisadores fez? Pegou dados da Missão Cluster entre os anos de 2001 e 2005, quando a sonda passou por essa região aí, seis vezes. Então elas passaram seis vezes por essa região e elas registraram o quê? Elas registraram as ondas. Mas que ondas, Sérgio? As ondas são o seguinte, quando as partículas, quando o vento solar está vindo, saiu lá do Sol, está vindo o vento solar, aquela nuvem de partículas carregadas do Sol, quando ela encontra com o campo magnético da Terra, nessa interface, geram-se ondas, são frentes de ondas que são geradas. E essas frentes de ondas são medidas por esses satélites. E são essas frentes de onda aí, é estudando essas frentes de onda que nós vamos ter uma noção de como que o campo magnético é perturbado ou não. Então os pesquisadores pegaram aí quatro anos de medidas, né, entre 2001 e 2005, e foram estudar essa frente de onda que foi gerada. Beleza? Só que eles fizeram algo mais legal ainda. Eles transformaram. Como isso é uma onda, é um sinal. Então o sinal, você pode modular ele, transformar ele no que você quiser. E eles transformaram esse sinal em algo audível. Olha que maneiro que eles fizeram. Então o que acontece? Eles têm dois momentos, tá? Eles têm um momento em que está tudo calmo, quando você não tem tempestade solar, e aí você vai ter um áudio que vai passar e vai ouvir aquele som. E você tem um momento quando você tem uma tempestade solar. Aconteceu uma tempestade solar, ou seja, a descarga de partículas carregadas é maior, e aquilo ali altera mais o campo magnético da Terra. Eu vou passar os dois áudios para vocês aqui agora, para vocês ouvirem. Primeiro, esse primeiro áudio aqui que vocês vão ouvir, é do campo, são as ondas de quando está tudo normal. Ou seja, está vindo vento solar, está batendo no campo magnético, está gerando essas ondas, está tudo tranquilo. Então ouçam aí o áudio de quando está tudo tranquilo com o clima espacial. Muito bem. E agora eu vou colocar para vocês o áudio de quando acontece uma tempestade solar. Quando uma tempestade solar atinge o campo magnético da Terra, para vocês verem a diferença. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença. Então ouçam aí agora as ondas geradas, transformadas em som, do momento em que está tendo uma tempestade solar. Ouçam aí agora. Muito bem. Então estão os dois aí, você pode voltar aí, ouvir quando está tudo calmo e ouvir quando tem a tempestade solar. Basicamente, o que acontece? Em momentos tranquilos, quando não tem nenhuma tempestade solar, a gente vê que tem um som, ele tem uma tonalidade, um tom mais baixo, e ele é menos complexo. É como se tivesse uma frequência dominante só que você conseguisse ouvir. Quando você tem uma tempestade solar, aí você tem um som muito mais complexo, a frequência é praticamente dobrada, e essa intensidade aí vai depender do campo magnético no momento da tempestade. É como se o campo magnético fizesse a parte de volume, aumentasse ou diminuísse o volume. Então, esses aí são os sons, vocês veem que parece o som, né? Nem parece som de algo natural, lembra muito mais o som de um filme de ficção científica, né? É um som, assim, na verdade, meio, bem, né? Bem, meio não, mas bem temebroso, tá? Que a gente tem aí quando o vento solar atinge, então, o campo magnético da Terra. Os pesquisadores não usaram somente os dados da missão Cluster, eles desenvolveram um simulador lá na Universidade de Helsinki, justamente para entender a complexidade dessas ondas quando são atingidas por tempestades solares. E isso é muito importante, tá? É uma questão ainda muito em aberto, porque a gente não sabe direito, né, como que tudo isso afeta o campo magnético da Terra, mas é algo que a gente precisa saber. Atualmente, né, isso tem causado uma preocupação muito grande. Por quê? Porque nós somos totalmente dependentes da tecnologia. Todo mundo concorda com isso. Então, a gente tem muito mais satélites, tem aí as redes de energia elétrica, tudo que a gente tem hoje leva algum tipo de circuito eletrônico, né? Então, o que que acontece? Você precisa conhecer muito bem o clima espacial, porque tudo isso que a gente tem hoje pode ser afetado. Eu posso estar aqui gravando um vídeo aqui para vocês, acontecer uma tempestade solar e a câmera, por exemplo, desligar, ou o microfone desligar, ou tudo desligar, ou acabar a luz, porque a Terra, ela é afetada com isso, tá? Existem outros, outras nuances aí também, tudo isso, existem outras heterogeneidades, né? Por exemplo, quando, antes de atingir a atmosfera, né, porque a tempestade solar, ou o vento solar, ele vem pelo sistema solar. Ele vai bater no campo magnético, depois vai atingir a atmosfera e depois o solo, né? Digamos que tem essa, essas etapas todas, tá? E você cria ali o que a gente chama de ball shock, tá? Tem uma outra frente de onda que reduz a velocidade das partículas do vento solar e isso afeta como e do quanto de tempo que vai demorar para essas partículas atingirem o solo. E é ao atingir o solo que elas podem danificar aparelhos, danificar a rede elétrica e tudo mais. Não é à toa que os pesquisadores hoje estão muito preocupados em entender tudo sobre o clima espacial. Uma outra coisa muito importante também que a gente tem é o seguinte, a gente tem o... o grande... a grande questão dos exoplanetas. Então, a gente sabe que os ventos estelares, que no nosso caso é do Sol, mas no caso de outros planetas pode ser de qualquer estrela, né? Esses ventos solares eles têm então um papel importante aí no que diz respeito ao planeta. Se a gente entende o que acontece aqui na Terra, que é mais fácil, o clima espacial, como que o vento solar altera o campo magnético, como que o vento solar afeta o campo magnético, a gente pode transpor toda essa interpretação para os exoplanetas. Isso quer dizer o quê? que ao entender o que acontece aqui na Terra, nós estamos entendendo de forma geral como que é o comportamento magnético em todo o universo. Isso que é muito importante da gente entender. Às vezes a gente fica aqui, né? Fala de buracos negros, fala de exoplanetas, fala de ciência planetária bastante, né? Que é algo assim realmente muito legal, mas a gente não pode esquecer do que está aqui perto de nós, do que nos afeta diretamente. e não só nos afeta diretamente, mas também pode afetar outros planetas pelo universo afora. Então, tá aí, eu queria trazer esse vídeo para vocês, vocês ouviram aí a sinfonia magnética do planeta Terra. Realmente é algo. Dizem aí, o que vocês acharam desses sons? Eu achei meio assim, meio de terror, né? Podia até usar em filme de terror esses sons aí que não ia ter problema nenhum. Mas é muito legal isso, esse estudo que é feito. Normalmente, os pesquisadores, eles tentam transformar, né? Esses sons, né? Ou essas ondas, ou sinais, melhor dizendo, em sons audíveis. Porque aí, a gente tem a impressão melhor de como que essas coisas estão mudando. Você vê um gráfico com aquele monte de onda um e outro, às vezes, você, nós, assim, cidadãos, simples, meros mortais, a gente não percebe que tem diferença. Mas quando você ouve, aí fica clara a diferença. Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, spacetodaystore.com, comprou o boné, ganhou a caneca, missão Artemis, tem outras canecas, tem outros bonés, tem luminária, tem tudo lá, passem lá. Falo também do nosso curso de astronomia, Big Bang Astronomia para leigos e apressados. Então, se matriculem aí porque está muito legal, tem mais 60 horas de conteúdo para vocês. Estamos no módulo de cosmologia e é um curso muito interessante, é uma maneira bem interessante você aprender astronomia. Então, entra aí e faça sua inscrição. Estou muito feliz que o pessoal está entrando e falo também para você se tornar membro do canal. Tem três maneiras, tá? Tem aqui pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo para você se tornar membro, tem pelo patreon.com barra espetoday e pelo apoia.se barra espetoday. Se tornou membro, manda um e-mail para espetodaysite arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Espetoday. Combinado? Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri